BEM VINDO AO CIRIRICAS FUTO O MEU NAME É LU LEMON O QUE VAI QUERER SENHOR? Eu... Eu... Vou querer esse... Não, não... Talvez... Pretende fazer o pedido ainda hoje? Eu quero... Eu quero que você se foda! Ah, que original! Com cebola extra! Que coragem, não é? Um hambúrguer de ciri com cebola extra! Foi um prazer servir o senhor, amigo! Pode me dar uma bunda? Não! Pode verificar? Não! Pode tomar no olho do cu? Não! Vou adivinhar, Nanico... Uma salada pequena? Eu quero você de quatro! Nós servimos comida aqui, senhor! Calça, calça! Não! E... Reinaldo! Perê! Ouvi dizer que você faz um... E então, choupa-pula! O que achou, hum? Isto está horrível! Você esqueceu a pica! Holy shit! NÃO! A pica devia estar onde sempre fica! Eu sei que eu coloquei! Onde foi parar a pica? Onde foi parar a pica? O melhor que existe? Ah, eu não acho! Você se fodeu! Ah! É! Ah é? É! Ah é? É! Ah! Não! É! Tchauaa! Obrigado.